A Comissão do Cumpra se discutiu nesta segunda-feira o projeto de lei que determina que o Governo do Estado publique a cada seis meses um boletim informativo sobre as políticas públicas e atendimentos realizados nos equipamentos públicos e privados de saúde em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. As informações devem ficar disponíveis à população em site próprio do Governo. Entre os dados que devem constar do boletim estão razões da mortalidade materna, número e características dos partos ocorridos, interrupção da gestação, atendimento pré-natal, acesso a métodos contraceptivos, diagnósticos ginecológicos e atendimentos a pessoas com AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A coordenadora da área de saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde destacou os desafios impostos pela pandemia e revelou que os municípios têm apresentado uma grande demanda pelo DIU para a prevenção da gravidez, mas que existe uma dificuldade pela falta de profissionais para realizarem o procedimento de colocação do dispositivo. Ela também falou que é preciso aumentar o número de funcionários para dar conta da elaboração dos boletins. Já Marisa Temer sugeriu a inclusão de um ponto específico sobre saúde mental pré-natal. Segundo a pesquisadora, muitas mulheres recusam atendimento por medo de serem estigmatizadas. Ela afirma que é preciso tratar o assunto de forma delicada e que também é necessário incluir os homens nos processos reprodutivos. Lívia Câmara, gerente da área de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, ressaltou a importância do encaminhamento dos dados do boletim e da divulgação das informações sobre os direitos reprodutivos para que as mulheres tenham conhecimento de todas as possibilidades. Ela também falou sobre a necessidade de inclusão de dados sobre violência sexual. Durante a reunião, também foram debatidas as maneiras como todas essas situações afetam as mulheres negras e transexuais. É um projeto que se propõe a construir um boletim que garanta, periodicamente, que tenhamos a possibilidade de informar sobre a situação da política e dos direitos sexuais e reprodutivos tenha esse recorte racial, marcadores de raça no processo. Acho que é garantir, por exemplo, que, como foi dita na audiência, a questão desse período de pandemia das laqueaduras, qual o percentual de mulheres negras, pretas e pardas, que sofrem intervenção por laqueadura, por exemplo. A gente tem, por exemplo, no mundo, 80% das mulheres que sofrem violência obstétrica no mundo estão no Brasil. De cada 10, no mundo, 8 no Brasil sofrem violência obstétrica. As sugestões apresentadas durante a audiência pública devem ser transformadas em emendas para aprimorar o texto do projeto do deputado Carlos Mink. As sugestões foram as mais variadas, incluindo a questão racial, incluindo a questão de mulheres que sofreram violência sexual, incluindo também questões ligadas a pontos essenciais para a mulher, como, por exemplo, a participação das doulas, quantos partos tiveram essa participação. E todas essas sugestões serão incorporadas ao nosso projeto.